Atrás folk 10, não é? Não, porque agora aqui, ó, era nesse ponto, ó, pela esquerda E a gente tava nesse... era pra tá nesse ponto a hora que a gente passou no PC É, mas não tem como controlar a estrada Tem gente pior que nós É porque a estrada tá muito ruim, cara Porque, ó, agora nesse ponto aqui a gente já tá perdendo tempo A gente já tá no tempo certo Era pra tá com 28, por hora Porque era pra tá 40 por hora aqui Não, não, era pra tá 30 aqui, ó, aqui é 30 4.2, toco no início da laranja Você olha pra frente, David Tinha, tem, 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 tá vendo, tá vendo, vai vendo 4.5, você vai virar a esquerda Tinha um toco lá, sim 4.5, vira a esquerda Isso, dobre a esquerda, cuidado, carro de Jolly vindo da direita Aqui não é que tá vindo mesmo? É, mas a gente vai dobrar duas vezes a esquerda Esse carro é o número 2 ou 3, ó Ó, nossa, é a corneta Precisão Corneta, cornetão Estratégica Isso, 4.5, vai logo, David É, cara, é que é uma chuva daqui a pouco que vai ser louco 4.5, vira a esquerda Isso aqui Vai lá, David Ó a cana, ó a cana 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 Fingando água Ó, agora